Fazem mais felizes o nosso dia a dia. E é claro, nada melhor que uma homenagem como essa, nesse dia especial, é claro, com essa equipe aqui da escola. Isso, a escola, as professoras, os funcionários que nos dão apoio, recebem o PROERD, a patrulha escolar. Então, todo dia, durante o ano letivo, eles estavam presentes em nossas vidas e nada mais justo a gente fazer essa homenagem. As nossas policiais militares femininas e também as professoras em direção, enfim, de todas as escolas. Esta homenagem, Alcione, não é somente aqui da escola Ildegar, ela representa todas as escolas de Guarapuava. Sargento Mariano, a presença da mulher também no PROERD e na patrulha escolar. Isso, Alcione. As nossas mulheres a gente tem, no dia a dia da rotina das atividades envolvidas pelo PROERD e com a patrulha escolar, a necessidade da presença feminina nas abordagens. Elas fazem também esse serviço normal, não tem uma diferenciação do serviço masculino. Sargento Oliveira, mais uma homenagem, uma homenagem bem merecida para as mulheres. Hoje, dia 8, uma data tão importante que as mulheres também estão tomando cada vez o espaço do dia a dia, no seu trabalho como policial, como professora, Sargento Mariano. Olá, Alencar, bom dia. A mulher, realmente, todos os dias deveria ser comemorada como dia da mulher. Nesse 8 de março, foi dedicada a todas as mulheres. A nós é uma simples homenagem que a gente faz nesse dia, tanto a patrulha escolar como o PROERD, aqui do município de Guarapuava. Então, essa homenagem, hoje, aqui na escola municipal Ildegar Burjã, ela se estende a todas as mulheres. Não só as professoras, as policiais femininas, mas que, com o seu jeito guerreiro, fazem melhor o nosso dia a dia, a brilhantam e, com o seu jeito delicado, tornam as nossas tarefas, nossas atividades melhores. E, em casa, no lar, nossa família. A gente precisa das instalações aí, para os nossos encontros. Nós temos uma parceria muito grande aqui com a diretora Saleto. E, como hoje, todas as unidades estão sendo feitas, esse momento, né, de estar homenageando as mulheres, inclusive, das unidades também. Então, a gente aproveitou o momento para juntar essas homenagens e participar hoje de manhã aqui na escola Ildegar. Vale destacar também a presença da mulher na patrulha escolar do PROERD. Com certeza. A gente até convidou também todo o efetivo feminino nosso hoje, para fazer também essa homenagem para elas, né, que são verdadeiros guerreiros aí no dia a dia das suas atividades. E, gente, Oliveira, mais uma homenagem, também uma homenagem merecida para as nossas mulheres, mulheres aí do PROERD, policial e também professora, né, Sérgio? Pois, olha, a gente aproveita esse momento, né, mas a gente tem que entender que é um momento legal de a gente estar comemorando o Dia da Mulher. Mas, como a gente conversou com algumas aqui hoje, né, sempre está desejando uma benção para a vida delas, que elas consigam realizar todos os objetivos que elas têm na sua vida, tanto na vida familiar como na vida do trabalho, né. Então, a gente fica feliz por estar participando hoje aqui na Escola Hildegar. Escolhemos a escola, então, homenageando aqui as mulheres aqui da escola. A gente está estendendo, então, essa homenagem aí a todas as mulheres aí que trabalham na área escolar, que é o nosso foco, né, de prevenção. E também desejar a todas as mulheres aqui de Guarapava também parabéns aí pelo seu dia. Já foi provado que as mulheres, elas têm competência, sim, né, então elas são, as mulheres se adaptam mais facilmente, elas são eficientes, né, e a gente fica contente que todos os setores, é na política, é na parte empresarial, né, é na família, que a mãe sempre está presente. Soldado, ficam os nossos parabéns também da equipe do Patrulho na Cidade para vocês, mulheres femininas aí, e mulheres, é claro, da Polícia Militar. Nós agradecemos muitíssimo vocês estarem aqui presente e nos prestigiando também. Professor Matilde, hoje é dia 8, é um dia tão importante, dia das mulheres. E a senhora como policial, uma profissão de risco, muitas mulheres quase não têm essa profissão, mas a senhora aí com o policial, em frente ao dia a dia, em frente, para proteger a nossa comunidade de Guarapava. Olha, realmente a função de policial militar não é fácil para as mulheres, né, nós temos aí períodos de serviço, às vezes de 12, 24 horas, muitas vezes final de semana, no período noturno. Mas mesmo assim, a gente gosta da profissão, nós estamos aqui porque a gente realmente acredita no que faz, e deixar para as mulheres essa nossa homenagem, dizer que ela nunca desista, que ela persista, que ela tem competência, que ela consegue, e que ela é nota mil. Então, vamos lá. E aí